Música Olá a todos, esse é o Swing Channel TV, falando diretamente da Vila Olímpica. É a primeira vez que o Swing Channel TV vem para a Vila, numa oportunidade muito especial. Poliana Okimoto, a única medalha da natação brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. Uma campanha chorada, uma campanha que acabou sendo um pouco magra, mas Poliana, a veterana Poliana Okimoto, representou com honra a natação brasileira. Poliana realmente fez uma prova de 10 quilômetros muito estratégica, onde ela cresceu no final. Mas eu queria que você falasse, na prova de 10 quilômetros, você conseguiu executar exatamente o que você treinou? Eu consegui, eu acho que a melhor sensação do atleta, a hora que sai da prova, é aquela sensação que você deu tudo, né? E eu acho que quando eu saí da prova eu tive realmente essa sensação, eu me doei muito nesse período de treinamento. E na prova eu dei tudo de mim, a hora que eu bati a mão ali, não tinha como girar mais o braço. Eu cheguei realmente muito exausta, foi uma prova muito forte, o ritmo foi muito forte, principalmente na última volta. E eu não consegui me alimentar na última volta, então eu fiquei ali 5 quilômetros sem me hidratar. E ali no finalzinho eu realmente já estava exausta, mas foi muito bom, eu saí com essa sensação de que eu fiz o meu dever. A prova de 10 quilômetros, ela são 4 voltas de 2 quilômetros e meio. Na passagem dos 2 quilômetros e meio você estava entre as primeiras. Na passagem dos 5 quilômetros você tinha uma noção exata onde estava a primeira, onde estava a segunda? O tempo inteiro na prova, eu acho que isso faz muito parte da concentração do atleta. E eu nessa prova eu estava muito concentrada, muito consciente, muito focada, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Sabia me colocar bem durante a prova, sabia quem estava liderando, quem estava dos meus lados. Então foi uma prova muito bem feita, eu acho que foi a melhor prova da minha vida, principalmente nesses temas de concentração e consciente do que eu estava fazendo. E aí no pelotão final acabou ficando 5 atletas, você, a chinesa, a italiana, a francesa e a holandesa que ganhou. Você sabia que tinham 5 restantes no pelotão final? Sabia, quando a gente passou, na última volta, a gente passou pelos técnicos, eu estava em segundo e ali eu sabia que se eu parasse para me alimentar, ia ser muito difícil eu voltar para esse pelotão da frente, porque o ritmo estava muito forte. Então eu continuei, decidi não me alimentar, mesmo sabendo que no final eu poderia sentir um pouco. Só que isso faz muito parte da maratona, né? Cada prova é uma prova diferente, então a gente tem que saber separar direitinho o que é o melhor para a gente durante a prova ou não. E ali no finalzinho eu sabia que tinha poucas meninas e que ia ser na chegada mesmo. Entre a chegada e o resultado oficial, teve um delay de quantos minutos? Você encostou, a princípio te avisaram em quarto lugar e depois a francesa foi desclassificada. Quanto tempo demorou isso? Faço tempo. E a sensação quando viu a medalha de bronze? Nossa, foi uma emoção muito grande. Eu acho que a emoção veio tão assim, né, de salpetão, que eu nem lembro o que aconteceu depois ali da prova. Foi tão rápido e depois que foi anunciado o votado em terceiro, foi coisa assim de minutos para ir para o pódio. Então na hora que eu estou no pódio, eu realmente estou muito emocionada ainda. Porque eu tinha acabado de saber da medalha. Foi aquela sensação, né, de tudo valeu a pena, né, tantos anos de treinamento, tantos anos de carreira perseguindo essa medalha. E a hora que ela vem, é aquela emoção que a gente não consegue segurar, chora, vibra muito. Eu vibrei muito com essa medalha. Particularmente, todo mundo ficou muito feliz. A Poliana é a melhor nadadora do Brasil de longa distância há quase 20 anos. Essa medalha da maratona aquática, ela veio chorada, mas ela é merecida. A Poliana foi campeã mundial em 2013, foi atleta olímpica nas últimas edições. Nada mais merecido do que ela, o treinador dela, o Ricardo Sintra e o Igor de Souza, também responsável por toda a campanha das maratonas aquáticas. Esse foi o Swing Channel TV especial, o último aqui nos Jogos Olímpicos, diretamente da Vila Olímpica. Lembrando que a equipe Swing Channel nos Jogos conta com o apoio da AmorMai. Olá a todos, esse é o Swing Channel TV, falando do último dia de natação aqui nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E o destaque foi Michael Phelps. Ele conseguiu a sua 28ª medalha, a 23ª medalha de ouro, dessa vez, com o realizamento 4 por 100 medalhas. De certa maneira, era uma medalha fácil. O time norte-americano era favorito. E já na passagem dos 100 metros lá do costas, Brian Murphy marcou 51-85, novo recorde mundial. Verdade, depois o Cody Miller, né?